Estás assentado, no trono, e ao poder, veja o que é o que é o que é o que é o que é. Estás assentado, no trono, e ao poder, veja o que é 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 Veja a glória Veja o amor Cego, cego Veja a glória Veja a glória Veja o amor Cego, cego Veja o amor Veja o amor Veja o amor Veja o amor Seja bem-vindo Onde ouve o céu Onde ouve o céu Onde ouve o céu Seja a tua roda 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 Seja a tua roda